Que Deus te abençoe poderosamente, estamos começando a nossa oração da noite, oração que Deus vai falar com você. Eu quero que você já tenha aí o seu perfume, tá bom? O óleo que eu vou consagrar também para a última oração das 23 e tenha também um copo com água. Isso aqui é direcionamento para Deus abençoar a sua vida. Que a sua vida seja como um cheiro suave e uma oferta agradável ao Senhor. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então eu quero fazer essa oração nesse propósito para que Deus venha conceder o desejo do seu coração. Amém? Então coração aberto, ouvido, atento, porque Deus vai falar tremendamente com você nessa noite. Eu tenho uma palavra muito forte para você. Amém? Está aqui no livro de provérbios, capítulo 3, versículo 5. Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Amém? Ele vai endireitar os seus caminhos. Caminhos que estão tortos, coisas que estão embaraçadas na sua vida. Deus vai endireitar e vai desembarassar. Amém? Vamos aqui ao texto sagrado, provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Amém? A nossa confiança deve ser plena em Deus, de todo o coração. A ponto de que Deus fala assim, é com esses 300 que você vai. Meu Deus, então eu vou com os 300. A ponto de Deus falar assim, vem e você desce do barco e anda sobre as águas. A nossa fé tem que ser plena nele. Muitos confiam em carros, outros nos seus cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor. A Bíblia vai dizer que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Às vezes a gente confia tanto em alguém ou em nós mesmos, no homem natural e a gente acaba se apoiando em coisas humanas, em lógica humana, em filosofias humanas, sabedoria humana. E a sabedoria do homem, ela nem se compara com a sabedoria de Deus. Os caminhos do homem são muito menores do que os caminhos de Deus. Então ele está dizendo aqui, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. O que isso significa? Não se apoie no seu próprio entendimento. Às vezes o nosso coração, a Bíblia diz isso, enganoso é o coração do homem. Às vezes nós somos enganados pelo nosso coração, pela nossa presunção, por aquilo que a gente acha, aquilo que a gente considera bonito. Olha o Jó, bem sei que tudo pode e nenhum de seus pensamentos pode ser impedido. O Jó chegou a essa conclusão de que ele não sabia nada. Ele mesmo vai falar, quem é aquele, dizestu, que sem conhecimento encobre o conselho. Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Aí ele se arrepende, Senhor, agora escuta-me e eu te falarei. Eu te perguntarei e o Senhor vai me ensinar. Por isso me abomino no pó e na síntese. Quer dizer, ele se arrependeu. Porque ele estava apoiado no seu próprio entendimento. Ele criou uma linha de pensamento, ele criou um entendimento. E ele ficou com aquilo. Ele ficou com aquilo até o final. Você está entendendo isso? E ele acabou, né, perecendo, achando que estava certo. Até o momento que Deus fez ele compreender que ele não era o dono da razão. Que quem sabe todas as coisas é Deus. Amada, amada, aqui eu falo como um pastor para você. Cuidado, para que você não seja enganado ou enganada pelo seu coração. Amém? Não se apoie no próprio entendimento. Às vezes algo que a gente acha que é lógico, que é certo. Às vezes algo que a gente cria uma certeza. Não é? Que a gente dá como certo. E às vezes Deus não está ali. E a gente acaba se frustrando e se machucando. Então, veja só. Não se apoie no seu entendimento. Entendimento do homem não é lugar de apoio. O nosso apoio é na palavra de Deus. É isso que é base. O entendimento do homem não é base para ninguém. E pode ser a pessoa mais intelectual, mais... Como que eu posso dizer aqui? Mais bem dotada de conhecimento. Conhecimento do homem não é base para ninguém. Jesus diz aquele que escuta essas minhas palavras. Palavra de Deus. E as pratica. Assemelhaloei ao homem que edificou a casa sobre a pedra. A palavra de Deus é a pedra. É a base. É a rocha. Amém? Então, se você está procurando um lugar de apoio, se apoie na palavra de Deus. Deus está colocando você nessa hora sobre uma rocha. Você que perdeu o chão. Você recebeu essa notícia. E você ficou sem chão. Agora é a hora, meu amado, minha amada, de você se apegar à palavra de Deus. E conforme você vai dando o passo, segundo a palavra, Deus vai colocando o chão para você. Cada passo Ele vai colocando o chão. E pode caminhar tranquilo. Porque você está bem seguro, bem firmado em o nome de Jesus Cristo. Você crê nessa palavra? Amém? Deus está me usando aqui para falar com você. Não se apoie no seu entendimento. Por mais certo, lógico, inspirado que possa parecer. Se vem do homem, o entendimento do homem não é base para ninguém. A base é Jesus Cristo. Aliás, aliás, escuta isso aqui. Nada nessa vida é base para ninguém. Emprego não é base. Emprego não é base. Família não é base. Eu ouço as pessoas falando porque a família é a base de tudo. Família não é a base. Saúde não é base. Dinheiro não é base. Opinião, sabedoria do homem não é base. A base é Jesus Cristo. Amém? Queres tu ser um vencedor, uma vencedora? Tenha Jesus como a sua base. Que escuta e pratica. Comparaloeia o homem prudente que edificou a casa na rocha. Aí sim. Essa é a nossa base. Amém? Escreve aqui embaixo nos comentários. A base é Jesus Cristo. Pode escrever aí. Aí a Bíblia vai narrar assim. Vieram a chuva, o vento, a tempestade, a enchente. E combateram com ímpeto aquela casa. Mas ela não caiu. Porque estava firmada sobre a base. Sobre a rocha. Agora qualquer coisa que você coloca como base da sua vida. Que não é isso aqui. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. É isso aqui que eu venho trazer para você todos os dias. Amém? Qualquer outra coisa que você coloca aqui. Coloca como base da sua vida. Que não é a palavra de Deus. Então, é areia. Amém? É areia. Vai vir a chuva, a tempestade, o vento e voca. Vai acontecer isso aqui. Vai cair. Porque é areia. Amém? Você está entendendo isso? Escreve aqui. O que não é base é areia. Deu para você entender? O que não é a base da palavra de Deus é areia. Então, não edifique. Perdão. Não edifique, meu amado, minha amada. A sua vida na areia. Não sei porque eu estou falando isso aqui. Mas Deus está me usando para falar com você. Essa palavra é para você. Amém? Em nome de Jesus. Não se estribe em seu próprio entendimento. O seis. Reconhece-o. Aleluia. Em todos os seus caminhos. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Sabe quando a gente faz isso? Quando a gente entende que Deus está no controle de tudo. Amém? Quando a gente entende que Deus está no controle de tudo. E Deus está. Deus está no controle da sua vida. Amém? E quando a gente tem essa compreensão. As provas. As lutas dessa vida se tornam mais leves. Amém? Porque a gente entende. Peraí, meu Deus, não está acontecendo. Tem alguma coisa errada comigo? Opa, tem. Meu Deus, me perdoa. Eu preciso me consertar nessa área. Você se conserta. E Deus vai agindo. Tem alguma coisa errada comigo? Não, não tem. Estou fazendo tudo certo. Mas por que não aconteceu? Deus sabe tudo. Até um ribeiro que seca, meu amado, minha amada. Eu tenho falado muito sobre Elias aqui. Sobre transição. Até um ribeiro que seca. Seca com a permissão de Deus. Então, quando a pessoa reconhece Deus em todos os caminhos, fica mais fácil. Alguém que se vai. Meu Deus, foi a tua vontade. Embora a vontade de Deus não seja a nossa vontade, muitas vezes. Quem quer perder um familiares. Eu quero que os meus pais vivam, que os meus avós tenham longevidade e glórias a Deus, que o filho, a filha e tal. Mas Deus está no controle de tudo. Você está entendendo isso? Amém? O pastor, fecharam a porta para mim lá no meu trabalho. Sempre fui dedicado, sem causa nenhuma. Simplesmente me mandaram, me deram aviso prévio. Estou cumprindo o aviso prévio. Não sei o que vai ser do futuro. Reconhece Deus em todos os seus caminhos. Deus vai te conduzir. Deus vai te dirigir. Saiba de uma coisa, minha amada. Meu amado, Deus não te abandonou. O Senhor não te abandonou. Amém? Ele não falha. Ele é onipotente, onisciente. Ele é Deus. Ele é grande. Ele é forte. Então, quando a gente aprende a reconhecer em todos os caminhos, seja na hora da luta, como também na hora da vitória, da conquista, ele reconhece em todos os seus caminhos e ele endireitará a sua vereda. Deus vai endireitar tudo aquilo que está torto na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Esse Deus é tremendo. Esse Deus é maravilhoso. Aleluia! Que Deus maravilhoso, meus amados. Que Deus maravilhoso. Glórias a Deus. Deixa eu pegar aqui, ó, testemunhos que Deus tem, que as pessoas têm contado aqui através dessas orações. Tá bom? Olha esse testemunho aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Eu acredito que o da Ana eu já passei, né? Do Rio Grande do Sul. A Meire, portas abertas para os filhos. A Rogéria de Covid. Também eu já passei. Esse aqui, ó, da Leonice de São Paulo. Ah, não, esse aqui também passei. Esse aqui eu passei. Nenhum fio de cabelo caiu, né? O que mais nós temos aqui, ó? A Camila do Paraná. Livramento para o filho. Vamos ver o que Deus fez na vida dela. Boa noite, pasto Edo. Vim contar mais um testemunho de livramento. Dessa vez, Amém. Foi com o meu filho. Meu filho tem seis anos. Completou o domingo agora. E ele estava brincando de bola aqui na frente, aqui do portão de casa com a minha menina de onze anos. Ele estava brincando de bola juntos. E a noite agora, e o meu filho, ele entrou para ir no banheiro. Pede xixi. E no exato momento que ele entrou para ir no banheiro, uma cobra. Meu Deus. E araraca. Atravessou. Saiu da grana da casa da minha vizinha e atravessou o meu portão, justamente onde o meu menino ia passar. Olha só. Essa cobra, é filhote. Na hora que ele ia voltar, que ela estava atravessando, provavelmente estava à noite, ele não ia ver, o dente dele caiu e ele voltou para eu atender ele. Meu Deus. O dente dele caiu. Mamãe, meu dente caiu. E daí eu fui atender. Pastor, a minha menina viu a cobra, ela começou a gritar, né, mamãe, a cobra, a cobra. E daí, graças a Deus, nós chamamos o vizinho, a cobra, né, deu, levantou para dar o bote no vizinho, mas ele conseguiu matar. Meu Deus. E essa cobra ia picar o meu filho, olha só. O Espírito Santo de Deus não deixou. Amém. E eu vim aqui testemunhar esse milagre e falar para todos que estão me ouvindo agora. Eu tenho um de seis e um de onze anos e eu, todos os dias, eu falo para eles, dobrem o joelho e orem. Orem. Amém. Eles oram com o Senhor. Eles pedem para ser ungidos na hora que vão para a escola. Eles são consagrados na igreja. Que bonitos. Eu sou da igreja da graça também. E os meus filhos, desde o meu ventre, eles são consagrados. Eu falei para o meu Deus que eu não aceitava nunca que os meus filhos fossem tocados por Satanás, porque a palavra dele diz que o ungido dele o diabo não pode tocar. Glória a Deus. E eu passo isso para eles direto. Direto, direto. Então eu vim testemunhar aqui o milagre que Deus fez na vida do meu filho. O livramento que Deus deu. E falar para todos os pais que coloquem seus filhos para orar junto com o pastoel, é o D. Amém. Os meus filhos podem estar brincando de bola lá fora, mas quando começa, o pastoel, quando está na hora da oração, todo mundo tem que dobrar o joelho e orar. Porque isso faz parte. Deus diz na palavra dele que a gente tem que começar a ensinar desde pequeno. Olha só, um culto dentro de casa. Que bonito. Muito obrigada por suas orações. Amém. Glória a Deus. Que bonito, né? Ela faz um culto dentro de casa. E muitas pessoas também que estão reunidos agora, agora em família, não é? Nos assistindo agora, que não perdem as orações. Louvado seja Deus. Eu creio no livramento. Você vê, o dente caiu, ele parou para ser atendido e a cobra apareceu. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Às vezes é algo que acontece, né? E ali é um livramento. Irmãos, quando a gente aprende a... Entende que Deus está no controle de tudo, o fardo se torna mais leve. Amém? E Deus está tornando o seu fardo mais leve. Você está passando por uma luta. Não fica perguntando por quê, por quê, por quê. Não. Mas para quê? Para qual propósito? Meu pai, o que o senhor está querendo me mostrar, me ensinar? E Deus vai falar com você. Amém? Deus vai dirigir você. Ele vai endireitar os seus caminhos. E glórias a Deus. Amados, antes de fazer a oração aqui com você, eu vou pedir para você preparar a água, né? O perfume. Nós vamos passar, tá bom? Já passa aí toda a sua família. E o óleo que eu vou consagrar para a oração das 23 horas. Mas deixa eu falar aqui de um propósito. Isso aqui é para abençoar a sua vida, tá bom? Isso aqui é direção de Deus. O presente abre caminho para quem entrega. E o leva à presença dos grandes. Todos os meses, do dia 1 até o dia 22, eu falo aqui dessa oferta, né? Que as pessoas fazem. É o presente. E Deus tem feito coisas grandiosas. Amém? A gente colhe muitos testemunhos. E Deus tem abençoado o povo. Deus tem mostrado que Ele está conosco. Essas orações foi... Deus foi dando a direção. E ela está crescendo, ela está crescendo, ela está crescendo, está alcançando muita gente. E hoje nós temos ovelhas aí pelo Brasil e pelo mundo. Eu louvo a Deus e a gente tem todo o cuidado. Eu estou todo dia aqui meditando, orando. Três horas da manhã eu já estava orando por você hoje. Três da manhã eu já estava orando, intercedendo pela sua vida. Então é um cuidado que a gente tem. Amém? E isso aqui eu falo com todo o temor. O presente abre caminho. Você que está sentindo de fazer essa oferta. Esse mês é R$44. Um pouquinho diferente. Você vai fazer o dobro. Por que o dobro, pastor Helder? Deus vai abençoar você em dobro. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Amém? Deus vai te abençoar em dobro. Então as contas estão aqui, tem o Pix, tem tudo. Todas as informações. Fez lá a transferência, ou foi ao banco e depositou. O comprovante, você vai encaminhar para o nosso WhatsApp. Que é o 84, o prefixo, 3201-1837. Encaminhou o comprovante, você escreve lá no WhatsApp. 2022, benção dobrada. Amém? Você que tem prosperado, você que tem crescido. Você que passou, olha, essas orações têm me levantado. E eu senti que essa benção eu recebi através dessas orações. E se o Espírito Santo tem tocado o seu coração para enviar o seu dízimo para abençoar o trabalho aqui no Rio Grande do Norte, bençãos ainda maiores virão. Amém? Eu falei uma coisa na oração do meio-dia e falo agora. É só o começo na sua vida. Você que está prosperando, está sendo abençoado, seja fiel. Amém? Isso é só o começo. Uma jornada de bençãos está vindo sobre você. Ser fiel, seja no pouco, seja no muito. Passou, eu vou mandar o meu dízimo, eu vou voltar. Tem muitas pessoas que precisam voltar. É o que eu falo, você coloca o pé e Deus coloca o chão. Você dá o passo e Deus coloca o chão. Amém? Ele não vai deixar você cair. Ele firma os passos. Então, se o Espírito Santo tem movido, você faz, obedeça. As contas são as mesmas, Pix, tudo é o mesmo. Fez lá a transferência, o comprovante do dízimo, você encaminha para o nosso WhatsApp, 84-3201-1837 e escreve lá, 2022, caminhos abertos, dízimo. Amém? Posso orar com você agora? Vai escrevendo aqui embaixo o seu pedido de oração. Deixa eu trocar aqui o fundo para a gente orar. Isso. Vai escrevendo aqui embaixo que o seu pastor aqui vai orar por você agora. Vou orar com você, querido Deus e amado Pai. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos, pela palavra, pela instrução, pela orientação, meu Pai. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito, meu Deus, nas nossas vidas. O ensinamento, meu Deus, o derramar do Teu Espírito. Livramentos, testemunhos, meu Deus. Que lindo o testemunho dessa nossa irmã. O Senhor livrou, meu Pai. Dê o livramento, meu Pai. Porque o Senhor tem cuidado do Seu povo. O Senhor tem cuidado das Suas ovelhas. Nenhum mal te sucederá, meu amado, minha amada. Nenhuma praga chegará na sua tenda. O Senhor está cuidando de você. Está cuidando da sua saúde, das suas finanças. E você tem que cuidar também. Você faz a sua parte, Deus está fazendo a dele. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Deus está te abençoando. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está prosperando a sua vida. Aleluia. Meu Pai, vem com o Teu poder. Vem com a Tua unção, meu Deus. Quebrando todo o julgo de Satanás. Quebrando todo o julgo do diabo que coloca doença, enfermidade, depressão, angústia, miséria, fraqueza emocional, espiritual, física. Todo o julgo é quebrado. Todo o embaraço é desfeito. As portas de bronze são quebradas, os ferrores de ferro. Traga, meu Deus, as riquezas das nações. Traga, meu Deus, para o Teu povo a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Ô meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, meu Deus, eu profetizo a bênção e o milagre para a Tua glória. Ore comigo agora, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Está consagrada a água? Beba com fé em nome de Jesus. Perfume também está consagrada. Agora passe um pouquinho do perfume em você e nas pessoas que estão aí. E repita assim comigo, cheiro suave, oferta agradável. Meu Pai, que assim seja a nossa vida. Um cheiro suave e uma oferta agradável. Eu declaro esse povo abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Eu vou pedir para você curtir, nos ajude a crescer esse canal. E você vai mandar essa oração para 33 pessoas. Aqui embaixo tem uma setinha. Clica nessa setinha. Clica nela. Vai aparecer ali, ó, copiar link. Aí você copia o link. Aí vai lá no WhatsApp, no Instagram, no Messenger. E você vai colando. E vai mandando para pelo menos 33 pessoas. Essa oração vai chegar em quem precisa. E Deus vai abençoar. Manda lá no message do Instagram. Manda para todo mundo. Pelo menos 33 pessoas. As bênçãos vão voltar para você, porque o abençoador é abençoado. Amém? Olha, o seu pastor vai ficando por aqui. Um beijo. Que Deus te abençoe poderosamente. E até a oração das 23 horas.